Agilidade na chegada do 5G em Santa Catarina é o que prevê uma lei aprovada pelos deputados estaduais. A iniciativa propõe a definição de estratégias para viabilizar os licenciamentos e a indicação de um modelo para que os municípios elaborem as regras para a implantação da nova tecnologia. O 5G deve trazer mais rapidez e estabilidade no sinal de internet, além de diminuir o tempo de resposta nas conexões. O 5G deve trazer mais rapidez.